Mais uma pega de Boi no Mato E hoje aqui Deu prazer de filmar aqui o Ranieri Banda Vou postar daqui a pouco pra vocês aí Esse show massa pra vocês Canal Valdez Santos Vou botar A balança é o meu lugar Se não quer viver, olha já sei Eu vou Meio da rede pra se separar Eu não vou lutar Eu não vou lutar Eu não vou lutar, eu não vou lutar Eu não vou lutar, eu não vou lutar Eu não vou lutar, eu não vou lutar Eu não vou lutar E até vão estar me solteiro Meio da rapaz e meu família noshão De gelaristencia bypass capricha de solteiro É muito ouvido que teuáriencelived Eu não vou lutar, eu não vou lutar Eu não vou lutar, eu não vou lutar O Caetano,バthias noiデア Chegão Uuuuuh Uuuuuh Eu tô envenenando a aborada Eu tô sempre com você Cê liga aumentar börpete Marilito dever Música 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 Vem cá, já pra galera sentindo o clima É, chega pra cá, meu coração Isso Essa aqui é a minha garçonete que veio lá do Piauí É E na verdade são duas meninas, viu É a Lua e a Morena O maior desmanteiro de uísque na mesa do vagueiro Se você está tomando uma Me dá aqui um litro de uísque Pega o seu aqui Me dá aqui outro litro Isso Se você está tomando uma, fazia os copos Copo vazio E pode encostar pra cá Porque quem vai pagar a conta é o vaqueiro Ranieri Cadê o Wilson Pinto? Cadê o Wilson, meu vice-prefeito? Cadê Aroldo? Cadê Jacózinho? Cadê o vereador Ferreira Junho? Cadê ele? Correu, preta mulher, foi Pode vir pra aqui, porque aqui é só uísque, viu Pra não morrer ninguém É só uísque E pra começar a mesa do vaqueiro Eu já começo mais ou menos assim A cachaça é mais gostosa Quando se bebe roendo Apaixonado e sofrendo por uma linda donzela Se torna uma novela quando se ama em segredo Trinta lapadas que eu bebo São vinte pensando nela Meu sanfoneiro Bota pra chorar que o povo quer beber Chama na boca Segura o coração meu vaqueiro Bora vaqueiro, bora tomar um Bora tomar um aqui é uma vaca difícil O que é mais? Oh, paixão Segura, segura Vem! E amar seus defeitos E o que? Eu vim de casa a casa E a mão Sombra a mão Se você quiser A última De alguém que está Você faz Boa Sem ser Mulher Amém Você vai Sempre Buscar Você Usa Joia Se a joia é em você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Ei, não vou ligar Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Quem está apaixonado Chora Quem está na casa Bora, irmã Bora, dona Você é acabado Quer tomar Uma da nação Vai ser Adorado Oh, caixão Vem comigo Vem comigo Quem muda O caramba Essencial Panqueira Essencial Mesmo com Arquiteto Não destanhe o brilho Do que é natural Você tem algo Que só fez Vamos juntos Vamos juntos Meus vaqueros A turma Se fez Mais bonita Fica Como foi ontem Que seja Amanhã Eu nasci Seu ouvido Morrei Seu Eu tenho medo De você Mudar O que? Na hora Vamos cantar Vamos cantar Com o momento De você Mudar E a outra Pessoa Chora, vaqueiro Chora, vaqueiro Chora, vaqueiro É legal Aqui Rádio Tudo É do chapéu É do porto É da boca Do soqueiro Irmã Oh, caixão E tem o asseguinho Para as meninas Para as meninas Quem nunca se criou Que dessa Que é o vaqueiro Ó mulher Você é limpa E mamã Você não tem É da boca E solta Eu chego Rainha Desse Marquinhos Você só Me faz O meu Meu coração Eu sou Teu Nunca sou De beber A gente Sem você Não sou Ninguém Teu abraço Me esquenta Teu Queira Me 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 Você é minha puxão A Deus sabe essa questão Estrena da ministra E valeu eu te conhecer E que eu sinto por você Minha mãe, vou pagar